Olá, uma excelente tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Trabalho Esporte, que está chegando ao meio-dia e 39. E olha lá, hein? Hoje a gente começa a edição desta terça-feira dedicando para os meninos, os militares do setor de aprovisionamento do 15º Belog aqui de Cascavel, o conhecido Rancho, que é o setor responsável pela organização da cozinha, do depósito, do recebimento de mantimentos, né? Os militares que nos assistem do local que chamam de cassino. Nosso agradecimento, então, aos sargentos, aos tenentes, a todos os militares que diariamente nos prestigiam lá do 15º Belog. Valeu, viu, gente? Todo respeito nosso aqui também, viu? Agora a gente fala, então, sobre o elenco do Einstein Cascavel, que começa a decidir hoje a Copa do Brasil de Futsal Feminino. Após conquistar ali pela primeira vez o Campeonato Paranaense, as meninas agora miram o título nacional. O Ginásio da Neva será novamente palco de decisões. A primeira partida pela final da Copa do Brasil será no Caldeirão, hoje, às 7 horas da noite, com entrada gratuita. O técnico Márcio Coelho e as atletas Bianca, Camila e Michi, que estavam em função da seleção brasileira, já estão de volta e afiadas para os últimos preparativos da final. O adversário do Einstein, o time de Taboão da Serra, conquistou recentemente o título estadual e também o novo Futsal Feminino Brasil. Porém, as meninas do Einstein estão a todo vapor para a partida desta noite. Os dois vão para a final super bem, vindo de resultados importantes. O objetivo que a gente busca é sempre ser campeão estadual. O nosso acabou de acontecer, coisa inédita para a gente. Mas o foco é o mesmo, a gente não mudou nada no nosso trabalho. Nosso objetivo é buscar o resultado lá. É uma competição muito importante para a gente também. E eu tenho certeza que a gente vai com a mesma mentalidade que foi para a final do estadual e como foi para todas as competições que a gente participou esse ano. Depois de fazer o primeiro jogo da decisão em casa, as meninas do Einstein seguem para São Paulo, para a partida de volta, que será já nesta quinta-feira, dia 23, em Taboão da Serra.